A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Boa noite, começa agora o Expresso Regional com as principais notícias dessa quarta-feira. Um homem de 28 anos procurado pela justiça foi preso na manhã dessa quarta-feira em São Lourenço do Sul. A Brigada Militar localizou o endereço correto do indivíduo por meio de uma denúncia anônima. Entre os registros, o homem possui 70 ocorrências policiais por prática de diversos crimes, como 41 ocorrências por furto, 12 casos de lesão corporal, 10 situações de ameaça, 3 casos de roubo, 2 vezes acusado de receptação, tráfico de drogas e homicídios. Os policiais militares realizaram as buscas por meio de câmeras de vídeo monitoramento realizadas pela Sala de Operações de São Lourenço do Sul. Ele foi encaminhado ao hospital e à delegacia de polícia para o registro da ocorrência e também os procedimentos legais. E o Ministério da Saúde informou que uma nova versão do sistema ESUS, Atenção Básicas, estará disponibilizada aos gestores do Sistema Único de Saúde. Com a atualização, os pacientes vão passar a receber notificações de consultas agendadas em unidades básicas de saúde pelo aplicativo da pasta. A nova versão do sistema, segundo o Ministério, também permite registrar as vacinas aplicadas no prontuário eletrônico, permitindo armazenar todas as ações de saúde do usuário em um mesmo local. Desta forma, de acordo com a pasta, o histórico do paciente poderá ser acessado em todos os serviços do SUS que estejam informatizados. Aposentados e pensionistas começarão a receber, a partir de agosto, a antecipação da primeira parcela do 13º salário. De acordo com a Secretaria de Previdência, o depósito será realizado junto com a folha mensal de pagamentos do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, entre os dias 27 de agosto e 10 de setembro, conforme a tabela de pagamentos de benefícios 2018. Não haverá desconto de imposto de renda nessa primeira parcela. Será cobrada apenas em novembro e dezembro, quando for paga a segunda parcela. Essas e outras notícias você confere em nosso site em www.lagoatv.com. Tenham todos uma ótima noite. Não perca, daqui a pouco, o programa Grenal de Mesa ao vivo. Tchau.